A partir de agora, só Beat Série Gold na sua mente É o FB, FB de Niterói Beat Série Gold Tudo que acontece na treta, corre na treta Se não tu, as amiguinhas tu tão safadinha Descobre a receita, tudo que acontece na treta Corre na treta, se não tu, as amiguinhas tu tão safadinha Descobre a receita Ela quer aceitar, só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou a minha conta Agora, quando ela beijada Ela quer me dar, só porque eu sou traficante Toda no serrão, no meio do baile pra mim É o FB que nem projeto, é que o isso vai mudar Vamos lá pro canto e o balado vai balançar Eu vi, se tu é boa na pica Se se garante, só vem e pica Senta por cima de mim e levita Chacoalha o rabo que nem Anitta Parte delícia da Chão tá rica Senta pro papo e mamacita Vem, vem, eu quero vir Se tu é boa na pica Eu vi, se tu é boa na pica Se se garante, só vem e pica Senta por cima de mim e levita Chacoalha o rabo que nem Anitta Parte delícia da Chão tá rica Senta pro papo e mamacita Vem, vem, eu quero vir Se tu é boa na pica Senta pro papo e mamacita Senta pro papo e mamacita Senta pro papo e mamacita Vem, vem pra me dar Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai É foto estampada lá no balanço geral É pra pros amigos que tem a cara de mal É normal